Sem falar com aquela mulher Podem me chamar rei da goteira ou guarda de salão Seja resto de amor que vou ganhar, hoje sozinho não passo não Dama da noite, já amanheceu o dia Pra minha alegria, comigo você está Dama da noite, vai ser uma senhora Se não for comigo agora, de outro dia será Cabelos pretos, lábios cor de rosa, olhos azuis da cor do mar Linda e maravilhosa, menina você sabe amar Não importa se já fez a varra, pra aquele ou outro alguém Sei que vai me dar prazer, felicidade também Dama da noite, já amanheceu o dia Pra minha alegria, comigo você está Dama da noite, vai ser uma senhora Se não for comigo agora, de outro dia será A gente vai me dar